OCEANO PACÍFICO Ao lado disto, o Triângulo das Bermudas parece uma piscina infantil. Dizem que aqui... o Oceano arde. Já chegámos. Pegaste-me para te trazer aqui. A pergunta é... porquê? Estou à procura de um carro. Dos criadores de Toy Story 3. É o Max Whistle! Quando a missão é muito perigosa... Os maiores espiões do mundo... Esta foi por pouco. Vão pedir ajuda a uma equipa vencedora. Deseja-me sarte. Vai ter eles, amigo. Fiz, Cava Queen. Bem-vindo ao Grande Prémio Mundial. Da Disney Pixar. Não cheguei a apresentar-me devidamente. Finn McMissile. Inteligência britânica. Tomate. Inteligência aos montes. Este verão preciso de ajuda. O quê? Numa corrida à volta do mundo. Tóquio. No mo' arigato. Paris. Ulalá. Itália. Bem-vindos ao Terminal Internacional. Outra vez. Eles vão experimentar mais emoções. Ouve. Já não estamos em Radiador Springs. Oi. O grególio. Estou aflito. Desculpem, meninas. Mais perigos. E mais aventuras do que nunca. Mate. Vou apoiar-te tal como sempre me apoiaste. Assaltantes aproximam-se a grande velocidade. Serviços de descarga. Teve piada, sim, senhor. Carros 2. Eu cá sei uns golpes de karatê. Só podes estar a brincar. Brevemente nos cinemas. Em Disney Digital 3D.